Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem os teus carinhos Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar o seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra querer você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Da cruel solidão Que vivo sem te ver Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Da cruel solidão Que vivo sem te ver Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome E grito o seu nome Ó querida amante Grito o seu nome Ó querida amante Só as melhores com Raíla A musa da seresta e do arrocha Eu vim de longe Muito longe Bem distante E só eu sei Por quanta coisa eu passei Andei na estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade Tanta pedra eu já rolei Andei do lado de um moço encantado Era poeta Em tanta coisa acreditei Menina, moça, loucamente apaixonada Uma noite enluarada Por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorei E em cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava Outra vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites, tantos outros Por muito pouco só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dor doída Eu e Deus na solidão Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria sem ligar pro meu passado Me queria do seu lado Me queria do seu lado para construir um lar Casou comigo, deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou o meu coração Amo esse homem, minha vida devo a ele Descobri do lado dele o valor de uma paixão E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer Que tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer Tentei me proibir De pensar em você Mas como eu desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Madrugada, solidão Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E essa música vai Para todos os ciganos Que curtem o nosso trabalho Obrigada pela presença Raíla ao vivo Não, não tenha medo De viver essa paixão Deixe que fale a voz Deixe que fale a voz desse coração Que sofre tanto e não quer se entregar Vem, me dê uma chance Eu preciso de você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Não tive culpa Não tive culpa Eu não quis me apaixonar Eu tenho medo Eu preciso te tirar da minha vida Me deu um tempo pra curar essa ferida Não consigo esquecer Não consigo esquecer essa paixão Eu preciso te dar da minha vida Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Sim, bora, faraó Raíla ao vivo Pra você ouvir Dançar E se apaixonar Eu tenho medo Eu preciso te tirar da minha vida Me deu um tempo pra curar essa ferida Não consigo esquecer essa paixão Já fiz de tudo Perguntei mais de mil vezes pro meu coração Me ajude a sair dessa solidão Pra poder recomeçar de novo a vida Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Sei que você vai encontrar Quando começar a chorar Lembre-se que você vai encontrar Lembre-se que eu te amo Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Um grande amor não pode acabar Eu não me encerramento Eu não me encerramento Eu não me encerramento Eu sou um amor Beber outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Vejo o homem que eu amo Nos braços de outra Trocando carícias Me deixando louca Vou tomar um corre Pra desabafar E toda noite que ele dorme com ela É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurada E apaixonada E apaixonada Demais Você está curtindo Estou amargurada Estou amargurada Vou beber É a solução Não vejo Não vejo outro jeito Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Destruiu minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Fazia um dia bonito Estou amargurada Estou amargurada Estou amargurada Como se me conhecesse Como se me conhecesse Ele me falou Seu passado de aventura Onde ele passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ele me casei Mais um dia Sem motivo Ele me falou Vou embora Dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ele partiu Na curva daquela estrada Ele então sumiu Ele é como folha seca Que vale onde o vento quer Me enganei quando dizia Sou tua mulher Fazia um dia bonito Quando ele chegou E era uma tarde tão triste Quando ele partiu Tem muito mais Rai lá A musa da seresta Ao vivo Mais um selo de qualidade Do canal Nostálgico Vai embora Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro É duro gostar de alguém Esquece que eu fiquei Aqui chorando Vai embora Vai embora Esquece a mulher que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei Aqui chorando É duro gostar de alguém E ver se alguém partir Espere fechar os olhos Não quero ver você Não quero mais nada contigo Vá embora Vai embora Esquece a mulher que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei Aqui chorando Vá embora Vai embora Esquece a mulher que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei Aqui chorando Você está curtindo Raíla A musa da seresta Ao vivo Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Mais um dia que passa Eu vou morrer E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Me diz pra que fugir de mim 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 Quando olho em minha volta Onde quer que esteja Sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem porque razão Minha vida está perdida E eu não sei pra onde devo caminhar O meu tempo eu sei é curto E eu preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Pra dizer que fui uma tola Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar A distância estou morrendo E eu preciso amor lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar É isso aí Gostaria de agradecer O carinho dessa galera linda De Ponto Novo e Região E dizer a meu fã clube Fábio de Mel Obrigada por tudo, gente! Pra dizer que fui uma tola Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar Na distância estou morrendo E eu preciso amor lhe encontrar 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 A Mimusa da Seresta Ao vivo Vim pra ouvir a falsa confissão Perante a santa imagem De alguém que pegou o meu amor Trocou por virgindade Ontem mesmo ele me falou Que é a mim que ele deseja Mas acabou de entrar Com a outra na igreja Não posso suportar Que outra e não eu Caminhe pro altar Com o homem que é meu Preciso me conter Pra não desesperar Mas se o destino assim diz Tudo bem que assim seja Mas há um segredo aqui em mim Que causa dor tamanha É que eu trago um filho dele aqui Crescendo em minhas entranhas Inocentemente eu escondi Pra lhe fazer surpresa Deus me dê forças Deus me dê forças pra aguentar Essa tristeza Não posso suportar Que outra e não eu Caminhe pro altar Com o homem que é meu Preciso me conter Pra não desesperar Mas se o destino assim diz Tudo bem que assim seja Mas se o destino assim diz Tudo bem que assim seja Só as melhores Com Raila A musa da Seresta e do Arrocha Seresteiro Negão Me ajude Cantar Uma linda história de amor É sempre um grande prazer Raila Cantar com você Esta linda canção Se você quer voltar pra mim Não vai ser como era antes Tem que ser tudo como eu quero Senão não vamos ser amantes Você bem sabe do que eu falo Se você quer voltar pra mim Condições eu não aceito Você bem sabe que eu te quero Mas não me fale desse jeito Porque por bem você me leva Mas desta forma Nada feito Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida apaixonado Será se não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte Você está curtindo Raila A nunza da seresta Ao vivo Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida apaixonado Será se não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte Você está curtindo Raila A nunza da seresta Ao vivo Por sacrifício Eu criei meus sete filhos No meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceira Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi por mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres Mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Pois eles tinham que estudar Meu sofrimento Ai meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes E as custas de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velha Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso o bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo Hoje vivo num asilo E sou um filho Vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais de mãe Um belo dia Me sentindo abandonada Ouvi uma voz bem do meu lado Mãe eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo pois venci Comprei casa e tenho esposo E o seu neto E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a essa velha amparou Estou sozinha Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar teus lábios É um desatim Eu estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros dizem Vivendo a fim de ir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensado Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não huir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Teus lábios Um amor Um amor Um amor Amigos Amigos me aconselham Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Paciente Não permito outra tocando em ti Renúncio a esse amor Que só te fez chorar Que só te fez chorar Nunca te deu valor Viver Vivendo a vida torturada E nos teus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensado Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não huir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais Compartilhar Seus lábios Dividir Seus beijos Um amor Lábios divididos Coração partido Você está curtindo Você está curtindo A manza do arrocha Raila ao vivo Arrocha, arrocha Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com borboletas No jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Arrocha Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Amigo louco, por se ele se arrependeu Não tenho culpa, quem não quer sou eu Eu me dei demais a essa paixão Pensei que fosse amor, mas era ilusão Agora já tenho um outro alguém Que me faz feliz e me quer tão bem Tudo que sofri não quero mais lembrar Diga por favor pra não me procurar Vai locutor, diz que estou Um homem que me faz feliz e me dá muito amor Diga por favor, fale aí no ar Não sinto falta dele E que não quero ouvir o seu desabafo Nem os seus apenas Diz pra ele, locutor, não quero saber dele Oh, 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 oh Amigo locutor, se ele se arrependeu Não tenho culpa, quem não quer sou eu Eu me dei demais a essa paixão Pensei que fosse amor, mas era ilusão Agora já tenho um outro alguém Que me faz feliz e me quer tão bem Tudo que sofri não quero mais lembrar Diga por favor pra não me procurar Vai locutor, diz que estou Com cara que me faz feliz e me dá muito amor Diga por favor, fale aí no ar, não sinto falta dele E que não quero ouvir O seu desabafo nem os seus apelos Diz pra ele, locutor, não quero Vai locutor, diz que estou Com cara que me faz feliz e me dá muito amor Diga por favor, fale aí no ar, não sinto falta dele E que não quero ouvir O seu desabafo nem os seus apelos Diz pra ele, locutor, não quero saber dele Ou não, ou não, ou não, não quero o beijo dele Só as melhores com Raila, a musa da Seresta e do Arrocha Raila, a musa do Arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Arrocha, arrocha, arrocha Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca E me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Só as melhores Com Raila A musa da seresta E doce mel E duas rochas E duas rochas E duas rochas E duas rochas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto